Já são raras as lojas na cidade de Lisboa que se mostram assim e que dizem seu nome em vidro pintado a ouro. Mas esta é uma coleção, nesta exposição Cidade Gráfica, que acontece aqui na Rua Nova de Trindade, em Lisboa, para dar a ver este acervo de memória gráfica, que vale a pena ver até 18 de março. Olhamos também para Itaú Calvino, um livro extraordinário, um otimista na América, numa edição da Don Quixote, um livro daqueles que vale mesmo a pena olhar, agora depois das eleições, com a vitória de Donald Trump, olhar e dar no Natal. Já sabe, entre arte e cultura, estas são mesmo as suas, as nossas horas extraordinárias. Até ficar toda roxa, mas tenho um vício animal.